Bom dia amigos e amigas, conhecidos e desconhecidas, cá estamos, na estrada do Prado, mais conhecida por estrada municipal 526, vem aqui de trás, no vento daqui a motosqui, estou aqui mais uma aventura, vou pesquisar uma estrada que ali há à frente, veja para cá faço outro vídeo melhor, também, para cá faço o melhor. Bom dia, não sei para quem quer ver, mas enfim... E este está quase acabado, este teste... Um vídeo... Um vídeo aqui à direita... E aí 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 Tchau. 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 Tudo fixe. Primeiro aqui para a sombra. Tão fixe. Tudo. Cadê outra vez. Mais uma pedalada. Viram minha camisa nova. Comprei ontem. A Sportzone. Está bem? Pois é. Isto é outra vez. Na Pedreira. Estrada Pedreira. Carregueiros. Bom. Até o outro. Vou retomar a caminhada. A Pedreira. Até lá. Tchau. 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 Vamos nós a caminho de São Simão. Hoje vou até São Simão. Depois vou sair até Estadar Prado. Onde vou fazer um vídeo. Algo fantástico. Para lá. Tchau. 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 Aproveita que não está fácil. Nada fácil. Mas está bom. Está solinho. Está bom. Tchau. Tchau. Que dia lindo! Não há trânsito, está uma estrada bastante sossegada. Faça muito bem. Não tem buracos, não tem nada. O vento! Esse! 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 Tchau. 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 SX21E Que é uma super câmara de filmar. Super. Pintinho. Estrada de sominha. A bolira de pernas. Dói muito, se tiver parado. Principalmente os joelhos. Corre. Começa uma doer para cá a raça. Conhece. Dói, ao menos assim. Entretenho-me. Faço exercício bem solinho. Piso protetor solar. Na cara. Braços e pernas. Aqui vou eu. Eu espero que tudo corra bem, e ao correr, é que eu espero sempre que tudo corra bem, e nunca vou posto. Estava é um espectáculo, muito boa, muito boa. Um espectáculo, uma descida com uma curva. Eu estou tão feliz. Vamos ver a subida, temos quase a chegar São Simão. Não corta este não, para não o apoiem. Não corta esteja, não corta esteja, não corta esteja. Aqui. É feio. Já foi uma estrada movimentada até 2008. 2009 também. Se fizeram o IC9 pronto, acabou. Com Desértica. Totalmente Desértica. É verdade. Eu sei bem disso porque eu passava aqui muitas vezes. Ia para Orã, para Liria, para Batalha, para Nassadré, para essas bandas, ao Cobaça. Agora é sempre pela variante desta via, o IC. Vamos lá. Mais lembre, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar aqui à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui a sair de São Simão. Vamos lá. 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 Como veem as estalas são desérticas. Há um bocado passou em um caminhão por mim, mas aqueles pequenos passos, de modo de ver o que quero, nada especial, foi a única coisa que passou por mim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele passa o vizinho de novo. Honestíssimo, eu não sei se é onde está a dar certo, porque depois quer virá para baixo. Não sei se é aqui que se apanha tal estadita, mas um carrito aí, eu acho que é esta. Até ao próximo um bocado. Ali é o nó de carregueiros, 109, ali daqui a lado, agora vou-vos aqui mostrar algo espetacular. Tcharam! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto